Salve rapaziada, aqui é o Japa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou trazendo aqui para vocês um sorteiozinho, tá? Então o ano passou aí e tal, a gente atingiu já 6k, eu ainda vou fazer um vídeo especial de 6k e de 5k que eu estou devendo para vocês. Então eu vou juntar os dois, certo? Fazer uma coisa só. Bom, mas esse sorteio aqui é para todo mundo do canal, certo? Seja membro ou não membro. Então é aberto ao público. Tudo que você precisa fazer é você pegar o link, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e você pode ir lá. Eu vou deixar um espacinho no link, mas você vai lá e tira. Por quê? O YouTube às vezes barra esse tipo de link, tá? Então você vai lá, copia o link e tira esse espaço, beleza? Aí você vai estar podendo participar desse sorteio aqui, beleza? Então também está rolando os 900 ACs para os membros do canal. Então todos os meses tem sorteio para os membros do canal. Suas chances são muito maiores de concorrer, até porque deve ter umas 7 pessoas que são membro, por enquanto, tá? Tem mais pessoas que estão se tornando membro. Enfim, se você não sabe como se tornar membro e tem interesse, não é obrigatório, não estou falando nada disso. É só se você quiser apoiar o canal e ter alguns benefícios exclusivos também, certo? Então você vai clicar aqui em seja membro, claro, você tem que estar logado no YouTube, tem que ter uma conta. Aqui tem os níveis de membros, certo? Você pode estar começando aqui com R$2 até R$15, certo? Cada um deles tem um tipo de benefício e vai aumentando. Por exemplo, o Raro tem os benefícios básicos, que você ganha lá, aqui está na descrição de todos eles, você pode estar lendo aqui. O Awe Somi funciona assim, é os benefícios do Awe Somi mais o Raro. Aí o Epic é o quê? É o Epic é o Somi Raro, o Legendary é o quê? Legendary, Epic é o Somi Raro e o Founder é todos, entendeu? O Founder é o top das galáxias. O Legendary, uma coisa exclusiva do Legendary, é que você pode estar participando de podcasts, você pode estar gravando comigo no Founder também. Então cada um tem a sua descrição, você dá uma olhadinha aí, certo? A gente está fazendo uma enquete aqui também, só rapidinho para falar. A gente vai fazer um podcast com o Arris, o antigo Zyfer, para quem conhece, certo? Está rolando, se vocês quiserem deixar os comentários aí de vocês também, certo? Então mais uma noticiazinha para vocês. Lembrando que os Legendary Founder podem participar do podcast também, caso você tenha interesse em se tornar membro do canal. Mas basicamente é isso, tá? Para você que é membro também, eu postei na aba Comunidade aqui, tem um linkzinho aqui, o Matias já até comentou. Então geralmente eu posto na aba Comunidade, mas tem o grupo de WhatsApp só para membros também, e eu posto lá. Eu só deixo aqui na aba Comunidade para os membros verem, certo? As competições vão começar às 5 da tarde, hoje, ok? No caso a competição seria o sorteio. E vai estar disponível a partir das 5 que vocês podem estar participando. É só você ir lá no meu canal, acessar o canal, você já está participando, beleza? Você pode estar logando aqui no site do Gleam com 4 opções. Twitter, Facebook, e-mail e Instagram, certo? Então você tem que logar para estar participando. É bem simples, você loga lá, visita a minha página do canal do YouTube, tá? E você já está participando, beleza? Então basicamente é isso, esperem mais vídeos. Eu vou estar pensando na verdade o que eu vou fazer no especial de 5K e de 6K, certo? Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem. Boa sorte a todos. Eu não vou nem digitar o áudio desse vídeo, vai ficar assim mesmo, tá? Porque é uma coisa bem simples, não vai alterar muita coisa, né? Mas basicamente é isso, é nóis, falou!